Fique ligado conosco, somos a Web Rádio Deus Está No Ar de Arapongas, Paraná. Fique ligado conosco dentro de instantes, vamos rezar o Santo Terço aqui no Estúdio São José pra encerrar bem essa manhã de bênção aqui na Web Rádio, Web TV, Deus Está No Ar. Já já voltamos. Deus Está No Ar Pra saúde do seu animalzinho, pra saúde do seu animalzão A receita é dar amor e carinho, qualidade e mais sabor na sua alimentação Brasília Pet Foods é nutritiva, é vida, é natureza, é bem-estar Do seu animalzinho, da terra, da água e do ar Acesse brpetfoods.com.br Canindé Tecidos, tecidos, espumas, acessórios, tudo para estofados Venha conhecer a nossa loja, Canindé Tecidos Avenida Maracanã, 3448 Telefones, 43-3152-7071 Ou 3152-7072 Canindé Tecidos, Arapongas, Paraná Coa, Centro de Odontologia Avançada Há mais de 30 anos, sob a direção do Dr. Rafael Junqueira Faenza Restaurações, facetas em porcelanas, cirurgias de enxerto ósseo, implantodontia, estética, alitose, pediatria, mestre em prótese e reabilitação oral Trabalhamos com horário marcado Agende o seu pelo telefone 43-3252-1086 Coa, Centro de Odontologia Avançada Rua Marabu, 336 Telefone 3252-1086 Olá! Eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades Como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade Tudo isso é possível através de cursos como Robótica, Youtuber, Programação, Desenvolvimento de Games e muitos outros Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece Código Kid, Escola de Programação e Robótica em Arapongas Rua Condor 196, Vila Cascata Telefone 3152-5600 Mate a sua fome de leão Dog simples, dog duplo, dog frango, king duplo, king americano com hambúrguer angus Uma delícia! Especial Dog King Rua Pica Pau 314 Facebook dogking.com.br Delivery 3152-5363 Ou pelo TIM 9669-6476 Sua fome pede dog king Enxovais Maranata Aqui você encontra uma linha completa com toda a linha de papéis de paredes Nacionais e importados Todos vinílicos e laváveis No Enxovais Maranata tem todos os modelos de persianas Romana, rolo, alumínio, poliéster Faça seu orçamento gratuito pelo 355-2746 Ou pelo WhatsApp 99813-3874 Enxovais Maranata Avenida Gaturamo 1129 Refrigeração de Armaque Desde 1989 Atendendo Arapongas e região Concertos de geladeiras Máquinas de lavar Freezer, ar-condicionado Fogões e refrigeradores comerciais Assistência técnica autorizada Consul, Brastemp, IBBL, Electrolux, Atlas, Fischer e muitas outras Refrigeração de Armaque Rua Drongo 759 Telefone 43-3252-0479 Ou WhatsApp 43-9-8414-0344 Refrigeração de Armaque Arapongas Paraná Web Rádio Deus está no ar Web Rádio e TV Deus está no ar Apresenta No Colo da Mãe Programa no Colo da Mãe Apoio Hidrogel ambiental Limpeza de fossa E desentupimento Telefone 43-3056-1998 E WhatsApp 9-9601-0099 Hidrogel ambiental Arapongas Paraná Taberna portuguesa Cozinha portuguesa e happy hour Taberna portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa Ligue 3303-7890 Rua Garças 1.216 Arapongas Salve Rainha Mãe de Deus Rei Senhora, Nossa Mãe Nossa Doçura, Nossa Luz Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Filhos exilados Volta para nós Oh Mãe Teu semblante de amor Dá-nos Teu Jesus Oh Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe Mãe de Deus Eis o auxílio do cristão Oh Mãe Clemente Mãe piedosa Doce Virgem Maria Programa no colo da mãe Muito bem, bom dia Paz Jesus e o amor de Maria Estamos juntos na sexta-feira Aqui no estúdio São José O estúdio da Web Rádio Web TV Deus está no ar Hoje encerrando esta manhã de benção Mas a noite Não perca Um momento especial Com Antônio Eder Ribeiro Lá da paróquia São Vicente Palotti Estará com a Solange Será um momento de muita benção Muita unção Muita graça Oh Alex Faz um favor pra mim Pega ali aquele panetone ali Que eu esqueci de trazer aqui perto de mim Não posso deixar De divulgar Você que gosta de panetone Você que gosta de usar o Alex Está ali, ó Obrigado, meu irmão Alex e o Erivento Vieram rezar Olha isso aqui O panetone solidário Cristãos Vinde todos Você compra panetone Então deixa e reserva Doze reazinhos Pra você comprar o panetone Da Diocese de Apucarana Qual é a renda? Qual a finalidade? Ó, panetone Já me falaram Será que foi perguntar pra mim? Falei pra vocês outra vez ou não? Ah, o Sérgio já comeu panetone Tá aqui, ó Ó, tá inteirinho aqui, viu Fechadinho, lacradinho Então sabe qual a finalidade Desse panetone? É o seguinte 60% pra Mitra Diocesana Para a Cúria Diocesana Diocese de Apucarana 40% Vai para as paróquias Que estão vendendo Que até agora Que foram me passaram Paróquia Santo Antônio Paróquia Santíssima Trindade E paróquia São Francisco de Assis Lá no Flamingos 40% dessa renda Revertida Será pra quê? Para compra de cestas básicas Para ajudar as pessoas Mais necessitadas Este é um dos sentidos Do Natal Você ajudar Não só no Natal Mas também Os 365 dias do ano Quando você puder Colaborar Então está aqui Ah, mas a igreja está vendendo Mais um negócio Meu irmão 12 reais Você vai no mercado Você paga Às vezes 15 20 reais em um panetone Aqui tem panetone Chocotone E vai fazer uma criança feliz Através desta renda revertida Então está bom Está lá Olha aqui Lá na paróquia Santo Antônio Paróquia São Francisco de Assis 12 reais a unidade É o chocotone O panetone do bem Compra lá na paróquia Santo Antônio E receba Muito mais graças E muito mais bênçãos Porque o seu coração Vai se encher de alegria Amém? Deus seja louvado pela sua vida Vem participar conosco Alex e o Erivelton É nós que herói Está aqui Erivelton Bom dia meu irmão Paz de Jesus Bom dia Serginha Paz de Jesus O amor sempre doce de Maria Obrigado pelo convite Estamos aí mais uma vez E como sempre eu digo para você Eis-me aqui Senhor Eita A próxima vez você vai cantar essa música Alex Meu grande parceiro Alex X Mais conhecido A paz de Jesus Seja bem-vindo amigo A paz de Jesus Serginho Obrigado por esse convite Mais uma vez Eu quero agradecer a Deus Por ter essa oportunidade Da palavra da gente chegar tão longe Tão longe Uma coisa tão abençoada Amém? Deus seja louvado pelo seu sim Pelo sim de vocês Que mais uma vez eu falo Deixam o trabalho Tenham condição de deixar E vim aqui rezar o Santo Terço conosco A Salete de Apucarana Está dizendo aqui Tem panetone na paróquia Nossa Senhora de Fátima Do João Paulo Lá em Apucarana Você que está em Apucarana Nos acompanhando Valeu Salete Por aí comentar conosco Você de Apucarana Na paróquia Nossa Senhora De Fátima Do João Paulo II Em Apucarana Lucimara de Rolândia Oração pela mãe Ela está com infecção nos rins E muita febre A dona Neuza Aí de Rolândia Lucimara Vamos rezar juntos A Márcia em Pouso Alegre A Sandra e a Osana O Amarildo Um abraço para você Muito bem Reza por nós Sirlene Ah, o Zé Luiz Deus seja louvado Vamos rezar juntos por eles Sempre, né minha irmã Deus seja louvado Pela vida de vocês A Genoveva Lá em Pouso Alegre Em Minas Gerais Rezando conosco também Deus abençoe Padre Josafá Sua benção, Padre Grande abraço para o Senhor Padre Fernando Santuário Nossa Senhora Aparecida O Gilson Lá de São José dos Campos Ricardo de Concórdia Santa Catarina A Luciane também concorde Acompanhando o Santo Terço A Seile Aí da Giamac E o Adriano Deus abençoe E a Ana Lá da Pascom Da Guadalupe Conosco também A Erika Da cidade de Tavares No Pernambuco Deixa eu ver se é Pernambuco mesmo É na Paraíba, né Erika Seja bem-vinda Começamos a conversar hoje E ela já baixou o aplicativo Está nos acompanhando Deus abençoe Você e sua família Solange A Sol estará conosco A noite Juntamente com o Antônio Éder Ribeiro No programa Deus está no ar Regiane De Primavera do Leste Está aqui em Cascavel Sua mãe Que bacana Regiane A Dona Cecília Deus abençoe Viu Um abraço A Clarice Está aí no Mato Grosso Em Campo Grande A paz de Jesus Para você também A Lourdes em Colorado Bom dia A paz de Jesus Valéria Aguiar Sempre na faxina E na oração Né Valéria Sempre ligado conosco Na Web Rádio E na Web TV Deus está no ar Ivone Ramos Aí em Campbell Tiago Queiroz Bom dia É parente? É nós Queiroz Talita Queiroz Também É nós Queiroz Celeste Lourenço Maria Tereza Vidotto Tia Tita Que bom recebê-la Novamente aqui No nosso Santo Terço Senhor Jesus Conceder essa graça Que ardentemente Coloca em suas mãos Ivone Galvão Aqui na Chacra Acompanhando também Vanessa de Arapongas Aí no Parque Industrial Bom dia Vanessa A paz pra você também Genoveva Aqui da Matriz Que benção Genoveva Pedindo oração Por todos os médicos Enfermeiros E cuidadores Que bom recebê-la aqui Viu Genoveva Um abraço pra você Toda a sua família Toda a sua missão Aí na web Aí na paróquia No Santuário Nossa Senhora Aparecida Renata e Gustavo Do Grupo Sede de Deus Também Quero colocar em oração A Ana e todo o pessoal Da Gariane Estofados Sempre nos acompanhando A Condor Seguros Ligada conosco também Deus abençoe A todas as empresas Que estão rezando conosco Quem que vai começar Aí dos dois Já tiraram para o ímpar? Elivelto Vamos lá então Vamos rezar esse Santo Terço Colocando suas intenções Que você trouxe também irmão Aí Eu queria colocar Esse Santo Terço Pela saúde Do Marcos Antônio Bordeão Que está Com o coronavírus É a cooperação dele E que Deus abençoe O médico dos médicos Sabe sempre o que vai fazer Força para ele E para toda a família Oferecer também Para os meus filhos Aqui a Thalita Que está ligada com nós E que Deus abençoe a todos Pelo sinal Da Santa e Poderosa Cruz Livra-se Deus Nosso Senhor De todos os nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos Esse Terço Que vamos rezar Contemplando os mistérios Da nossa redenção Concedendo a intercessão De Maria Vossa Mãe Santíssima A quem nos dirigimos As graças que são necessárias Para bem rezá-lo Para ganhar indulgências Dessa santa devoção Oferecemos também Reparação ao coração de Jesus E ao coração de Maria No Imaculado Coração de Maria Nas intenções Do Santo Papa Francisco Pelo nosso Bispo Carlos José E por toda a igreja Pela santificação Do clérigo e das famílias Pelas vocações sacerdotais Religiosas Missionárias Pela paz do mundo E pelo Brasil Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre Pontes Pilatas Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não vos deixeis Cair em tentação Mas livrai-me do mal Essa primeira Ave Maria Vamos rezar a honra Deus Pai que nos criou Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Essa segunda Ave Maria Honra o Deus Filho Que nos remiu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Terceira Ave Maria Ao Espírito Santo Que nos santifica Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e em sempre Amém Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-me Livrai-me Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aos que mais precisarem Da vossa misericórdia Sagrada Família Rogai por nós São José Rogai por nós Santo Padre Pio Rogai por nós Vamos contemplar Os mistérios dolorosos No primeiro mistério doloroso Contemplamos a agonia De Jesus No Jardim das Oliveiras Pai nosso Que estáis no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo e do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Os que mais precisarem Da vossa misericórdia São João Paulo II Rogai por nós Santo Expedito Rogai por nós No segundo Mistério Doloroso Contemplamos A flagelação De nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus 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 Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora desatadora dos nós Rogai por nós Santa Rita de Cássia Rogai por nós No terceiro mistério doloroso Contemplamos a coroação de espinhos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça Amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora desatadora dos nós Rogai por nós Nesse quarto mistério Jesus, a caminho do Calvário e o encontro com a sua mãe Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Os que mais precisarem Da vossa misericórdia Santa Tereza Rogai por nós Santa Irmã Dulce Rogai por nós Estamos ao vivo rezando o Santo Terço Nesta manhã de bênção Rezando pela sua intenção Que você traz do seu coração Andrelisa Soares Minha irmã Bom dia A paz de Jesus Para você também Rezando conosco Emerson Andrade Bom dia Que Deus abençoe a todos Você pelo Youtube Você pelo Facebook Também ouvindo pela web rádio Deus está no ar Vanderlei Pires Hidrogel ambiental Um dos nossos parceiros Deus abençoe amigo Estamos junto A Genoveva aqui Do Santuário Nossa Senhora Aparecida A Preta do Santo Efigênia Rezando junto contigo Preta A Sandra O Amarildo A Madalena Miranda Aqui da Zona Sul De Arapongas Peço oração hoje Para o netinho Davi Luca Que será batizado domingo Será batizado domingo Com a graça de Deus Deus seja levado pela vida De todos aí Que estão conosco Aqui pela web rádio Web TV Deus está no ar O seu pedido chegando Vamos ver como é que está Aqui lá no Facebook E você enviando também Pelo nosso WhatsApp 4399518144 José Ferdinandes Bom dia Paz Jesus Para você também Vamos juntos Lembrando que às 20 horas Tem programa Deus está no ar Com Antônio Éder Ribeiro E também A Solange Estará aqui nessa noite Vamos rezar juntos Vamos meditar agora O quinto mistério Nesse quinto e último mistério Contemplamos a crucificação E morte De Jesus Cristo Nesse quinto e último mistério Como diz o irmão Erivelto Eu queria apanhar o nome Do Marcos Antônio Bordinhon E queria apanhar também O nome de todas as pessoas Que estão internadas Com Covid Que Deus põe na mão Desses médicos A cura A salvação Dessas pessoas E que essa vacina Venha para trazer o bem Para a humanidade Que seja Um ato de Deus Essa vacina Amém? Amém Pai nosso que estáis no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrais do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres, e bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai Por nós pecadores, agora E na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita Sois vós, entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa Morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém ó meu bom Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Santa Terezinha rogai por nós agradecimento infinitas graças nos damos soberana Rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais obrigarmos saudamos com uma salve Rainha salve Rainha Mãe da Misericórdia vida, doçura e esperança a nossa salve a vós Bradamos degredados filhos de Eva a vós suspirando e gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos e cordiosos a nós ouveis e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce e sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém 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 Deus seja louvado que momento especial rezando o Santo Terço Deus abençoe Andrelisa está pedindo oração aqui oferecendo este terço para todas as famílias que estão passando aí por este Covid vamos rezar né passando um momento muito muito difícil não só na nossa no nosso na nossa cidade mas no Brasil e no mundo vamos estar unidos sempre oração entregando ao coração da nossa mãezinha Erivelto é nós que heróis valeu meu irmão tamo junto obrigado eu agradeço mais uma vez tá e aqui meu abraço especial vai para o Alexandre é Alexandre isso aí toda a família dele Deus abençoe Andrelisa vai estar fazendo a partir de segunda-feira gente estou esquecendo de divulgar aqui meu Deus não pode esquecer Sérgio está aqui ó a partir de segunda-feira às 11 da manhã no horário do Santo Terço nós vamos rezar a novena de Natal em família é você aí a nossa família web Deus está no ar estaremos juntos aqui pela web pela web TV vamos rezar a Andrelisa vai estar conosco também um dia escalada aí né Andrelisa então vem com a gente a partir das 11 da manhã do dia 14 segunda-feira estaremos rezando a novena em família bem lembrado viu bem lembrado falando da Andrelisa eu lembrei aí da nossa novena que vai começar segunda-feira às 11 horas no horário do Santo Terço Alex um abraço para você meu irmão Deus abençoe um abraço Serginho eu agradeço a todos a todos os ouvintes e mais uma vez que Deus põe a mão em cima e cure todas todas essas pessoas amém amém Deus abençoe hoje então muita música pela web rádio Deus está no ar aquela companhia gostosa música sem intervalo o dia todo até as 20 horas 20 horas teremos o programa Deus está no ar no ar desde 2007 13 anos o programa Deus está no ar eu lembro viu gente quando colocamos o programa Deus está no ar Andrelisa participava conosco lá na rádio Arapons né Andrelisa e algumas pessoas falam assim mas o programa não vai dar certo sexta noite ninguém ouve né muda o dia será que vai dar certo então a resposta está aí né quando é de Deus permanece são 13 anos no ar então hoje à noite Antônio Herder Ribeiro e também a Solange nesta noite de oração aqui no estúdio São José ao vivo valeu gente grande abraço estivemos reunidos continuaremos sempre unidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São José rogai por nós Web Rádio e TV Deus está no ar apresentou No Colo da Mãe Roda e por minha Deus em oração Programa No Colo da Mãe Apoio Hidrogel Ambiental Limpeza de Fossa e Desentupimento Telefone 43 3056 1998 e WhatsApp 996010099 Hidrogel Ambiental Arapongas Paraná Taberna Portuguesa Cozinha Portuguesa e Happy Hour Taberna Portuguesa é uma casa portuguesa com certeza é com certeza uma casa portuguesa ligue 3303 7890 Rua Garças 1216 Arapongas O Point da Música Católica Web Rádio Deus está no ar Supernet agora é fibra ótica estamos atendendo com até 200 megas internet real quer uma internet com qualidade vem pra Supernet Telecom Rua Vem pra cá e faça o seu orçamento hidratubos tubos conexões toda linha de parte hidráulica Tigre amanco válvulas torneiras conexões galvanizadas hidratubos materiais para construção Rua Condor 136 Telefone 43 3276 3947 Arapongas Comprar no Molicenter é bom demais tem preço baixo variedade tem muito mais Molicenter Molicenter bom e barato do jeito que você gosta Na hora de aviar a sua receita traga no endereço certo Ótica Oriental Óculos Lentes oftalmicas Óculos de sol Ótica Oriental Facilidade no pagamento nos cartões Master e Visa Ótica Oriental Rua Condor 1335 bem no centro de Arapongas Telefone 43 3275 1525 Arapongas Paraná Suzy Hospital Veterinário é o primeiro e único hospital veterinário de Arapongas Raio X Laboratório de Análises Internamento monitorado por médico veterinário 24 horas Pronto socorro 24 horas Aqui nós tratamos com amor o seu pet Telefones 355 4422 Ou 355 4421 WhatsApp 43 988 299 276 Suzy Hospital Veterinário Especialidades Veterinárias Rua Flamingos 1169 No centro de Arapongas Imobiliária Linhã Desde 1992 Trabalhando com locação Venda e administração de imóveis Dedica-se também ao loteamento e construção civil Honestidade Seriedade E atender bem Fazem parte do nosso dia a dia Visite o nosso site www.imobiliarialinhan.com.br Imobiliária Linhã Rua Tico Tico 136 Telefone 43 355 3233 Arapongas Paraná O seu final de semana tem endereço certo JC Vidoto Costela, cupim, lombo de porco assado, saladas e uma maionese de darágua na boca Ah, não deixe de experimentar o melhor frango assado de Arapongas Hum, que delícia Mas fique atento e faça sua reserva 32520253 JC Vidoto A esquina mais saborosa da cidade Flamingos com beija-flor Disque Marmitex 32520253 A evangelização não pode parar Ouça a web rádio Deus está no ar no iPhone e Android Digite deusestanoar.com Baixe o aplicativo e ouça a melhor música da internet 24 horas por dia por todo o planeta Web rádio Deus está no ar Nossa missão é evangelizar sem fronteiras